Minha Savaiana chegou Gostei demais, são lindas Obrigado, Vanusa Gente, pode pedir sem medo Vem tudo certinho Oi, minhas estrelinhas Mais um vídeo aqui de assessoria Gente, eu tinha feito um vídeo top Mas aí eu, na hora que eu fui editar Eu excluí o vídeo, vocês acreditam? Foi, mas ficou esse pedacinho aqui Mesmo essa eu vim mostrar E postar aqui pra vocês, tá? Gente, você que quer uma assessoria A loja Joel Calçados Tá top Essa mercadoria foi enviada pra Bahia E o preço aqui tá incrível Então corre pra você fazer suas compras Agora pro dia das crianças Dia dos professores e você se lucrar bastante Gente, nesse momento é que eu estava Em ligação com a cliente, tá bom? E aí a cliente observa tudo A cliente vê tudo do que tá acontecendo Fica em ligação A cliente tem que estar por dentro E isso é maravilhoso, né? E ela analisando tudo No conforto da sua casa Por isso que vale muito a pena Você fazer, adquirir uma assessoria E principalmente comigo Vai chegar tudo direitinho Na sua casa, tá bom? Deus abençoe Então se você quer uma assessoria Já me chama Que eu estou aqui Para lhe atender E Jesus abençoe vocês Beijos E aí E aí